Nietzsche era um ateu praticante? É claro que essa pergunta está relacionada ao que eu costumo dizer que eu sou um ateu não praticante. E aí vale esclarecer, quando eu digo que eu sou um ateu não praticante, o que eu quero dizer é que ateu praticante é um ateu chato. É claro que eu estou fazendo uma analogia com aquele hábito dos brasileiros falarem que eu sou católico não praticante. E o ateu praticante é aquele cara que acha que se ele é ateu ele é inteligente. Quando na verdade na prática isso não bate, você tem pessoas que são pessoas de fé que são muito inteligentes, assim como você tem pessoas de fé que são bastante antas, assim como você tem uns ateus chatos pra cacete, babaca, e você tem ateus que são super legais e inteligentes, do mesmo jeito, não vale. Aqui não vale essa régua. Acreditar em Deus ou não, não é uma régua pra garantir que você seja mais ou menos inteligente. É claro que a sociologia da religião, no ramo do estudo do ateísmo, vincula aparentemente o alto grau de secularização, a independência da mulher, melhores condições materiais, é um distanciamento da religião. a um certo ateísmo orgânico, né, que é um ateísmo em que você acaba virando ateu sem querer. Não é ninguém que faz a sua cabeça. Então, quando eu digo que eu sou um ateu não praticante, eu quero dizer um tanto essa ideia do ateu orgânico, que é alguém que não vê o ateísmo como uma grande coisa. Inclusive não é, porque eu acho a ideia mais simples. Dizem que Deus é bom, o mundo é ruim, então Deus não deve existir. Esse é o famoso argumento from evil, argumento a partir do mal. Agora, se o Nietzsche era um ateu praticante, é claro que então a gente tem que fazer uma apropriação um pouco metafórica, né, porque não é expressão da época do Nietzsche. Eu entendo que o Nietzsche, sem dúvida nenhuma, a sua filosofia nesse assunto, é uma filosofia que fala da perda da fé em Deus na Europa em que ele vivia, né, do acúmulo de ressentimento como sendo aquilo que, na verdade, sustenta a fé, né, daqueles que tinham fé em Deus, né, o vínculo entre o cristianismo e uma forma covarde de existência. E ao mesmo tempo, o Nietzsche percebeu que, na época em que ele vivia, o cristianismo começava a fazer água, né, a entrar numa certa decomposição, daí o Nietzsche dizer que o cristianismo poderia ser, na verdade, uma grande volta, um grande retorno longo para que depois a Europa voltasse ao seu velho paganismo, né, então apontava já um certo cansaço do cristianismo. Agora, a gente pode dizer, de certa forma, que ele era um ateu praticante, no sentido de que ele entendia que você, deixando de ser cristão, você deixando de seguir o apóstolo Paulo, digamos assim, você deixando de partilhar da moral dos fracos e ressentidos, então você poderia ter um acesso maior à vida como eros, né. Agora, eu não acredito que a gente pode dizer que o Nietzsche era um ateu praticante no sentido de dizer que ele, por isso, achava que a vida do não-crente seria uma vida muito mais fácil, né, porque não necessariamente é. Eu não tenho nenhuma dúvida que é mais fácil quando você vê alguém que acredita em religiões por aí e gasta dinheiro com picareta, que todo dia acontece, com o povo que faz previsão, né. Eu queria, agora, nesse período da pandemia, ver qual que é o vidente, o pai de santo, que vai falar aquelas frases comuns, o tipo, vai aparecer uma viagem para você, né. Agora que a gente está no meio da pandemia, isso não rola. Mas eu entendo que a gente pode aceitar que o Nietzsche era praticante do ateísmo, no sentido dele achar que o ateísmo era uma forma de você vencer o ressentimento e o medo da vida.